e só rapaziada beleza que é o maicon trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez que levante galera dessa vez levante as cortinas não sei que é o pano de prato da minha cozinha tá todo zoado aqui todo engordurado que é pano de secar panela bota ele aqui de lado aqui carlinha vamos dar aquela moral no master system 3 compact né podem ver aqui que ele a fita tá toda suja vocês conseguem ver lá dentro mas tá toda suja videogame recuperada aí de uma feira livre galera tô querendo começar aí uma tendo começar aí uma 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 busca por videogames antiga aí na aumentar a minha coleção e banho balancei aqui a câmera um pouco só para variar música música ao fundo galera do próprio jogo que tem na memória beleza ainda não testei o videogame certo não testei o videogame mas vou testar junto com vocês correto aqui eu venho com a fitinha eu comprei esse videogame aqui todo ó como tá sujo velho nossa senhora comprei que vem com essa fitinha jogo de simpsons parte verso do ouro então galera vamos fazer o seguinte vamos fazer a limpeza do videogame correto mas primeiro vinheta show de bola voltando aqui vamos fazer a limpeza do videogame a limpeza do cartucho certo o teste né do aparelho né ele aqui atrás eu vou mostrar um pouco para vocês o aparelho ele tem uma entrada RF que significa até meio mole aqui ó só deve estar quebrado ó tá mole ó então ele tem uma saída RF que é para ligar no canal 3 sintonizar na televisão aqui ch3 ch4 canal 3 canal 4 vamos fazer a recuperação desse garoto aqui não vai ter como recuperar que ele tá com um arranho muito forte aqui né mas tudo bem vai ser a cicatriz da vida dele o botão pause né a cega na época ela de planejar esse videogame ela cismou que tinha que botar um botão pause no videogame quer dizer para obrigar o jogador levantado do sofá e apertar pausa no videogame mas vai entender né beleza que eu vou utilizar para fazer a limpeza eu vou utilizar coisas que você tem no cotidiano uma bucha de cozinha de lavar está novinha eu cortei pequeno porque fica um negócio grandão eu não preciso morando eu só quero lavar detalhezinho pá certo vou utilizar uma esponja só comum porque um pedaço utilizar e um sabão neutro não vou falar marca não do seu patrocinado e vou utilizar também uma escova de escovar os dentes beleza isso aqui é para limpeza eu tenho outro que eu gosto mais porque isso aqui é a seda dela ela é dura e eu prefiro usar essas com seda dura do que aquela molinha só que a outra vermelha eu não tô achando galera então vamos seguinte primeiramente vamos desmontar o videogame correto desmontar o videogame deixa eu ver que tipo de chave é forrar aqui para não arranhar o bicho mais ainda é philips beleza a zona do caramba caiu esse tento desmontou aqui essa aqui comprei esse kit aqui há muito tempo já já tem até no canal mostrando ele aí não sei se me custou sei lá acho que 80 reais não lembro quanto custou mas foi barato foi caro não e é muito útil velho vou usar só essa philips aqui para abrir tudo certo o caramba é só essa philips aqui para abrir tudo é o videogame aqui vamos desastres parafusar rapidinho para usar o brinquedo o que vai me estar a criança e para usar a criança o marco você vai molhar o videogame marco vai estragar o videogame Não, não vou estragar Já faço isso há muito tempo Nem me preocupo com água, galera Sinceridade Nem me preocupo com água Sinceridade Aqui embaixo está escrito Alimentação 95A 250V Ah, tá Consumo 12W A chave ficou lá Bom, videogame aberto Quase que o parafuso foi pra pia, mano Nossa Que coisa, né Bem, apenas 4 parafusos Correto, vou botar aqui no cantinho da mesa Porra, o certo é não botar dentro da água, né, mano Aí foi Vou botar dentro da caixinha Porque essa caixinha desse lado aqui dá pra Colocar pra não dar ruim Certo, o videogame tá aqui Nossa, cheio de poeira, mano Como é que não sai um rato daqui de dentro Cheio de poeira Nossa, Marcos Cheio de poeira mesmo, hein Eu vou continuar desmontando ele aqui Galera, se vocês quiserem Deixar ele nos comentários aí Eu posso Tá fazendo aí a modificação dele Pra colocar a saída de vídeo, galera Por que saída de vídeo? Porque aí você consegue usar em qualquer TV, mano Você não necessita sintonizar ele Sintonizar ele no canal 3 Entendeu? Essa música é o fundo, galera Já falei já, né É do jogo que tem na memória dele É o Sonic Muito bom esse jogo Eu vou tirar todas as peças aqui Muito simples, né? Ele poderia ser até mais compacto Que se a cega quisesse, né? Porque Prestarem atenção É compacto mesmo Mas A carcaça mesmo tem espaço demais Se você prestar atenção aqui Tudo caberia até no lado assim Poderia ficar ainda mais compacto Se a cega quisesse Se eu botasse tudo mais pertinho Já comeria um pedaço Já, tá vendo? Mas Com a tecnologia Eles poderiam fazer uma coisinha Um pouquinho mais alta Sei lá Dava o jeito dele, mano Mas eu acho que poderia ficar mais compacto Grande exemplo disso É o PS2, né? PS2 de linha Eu vou tirar essa carcaça daqui, galera Acho que tem alguma coisa aqui Nossa, tá empoeirado mesmo, hein? Tectoin Isso aqui, isso aqui Indústria Brasileira Zona Franca de Manaus Revisão 00 Nossa, tá muito suja essa placa, velho Muito suja mesmo Eu vou tirar essa placa daqui Colocar a carcaça dentro da pia Dentro da pia também A fita também Vamos abrir Vamos abrir a fita O cartuchinho tá em boas condições Certo? Vou lavar esse Eu vou saber O cartuchinho tá em boas condições Galera, pra limpar o cartucho Vocês utilizam a borracha escolar Dessa branca Essa branca comum Não usa aquela que tem duas cores, não Um lado é Um lado é azul Parece que é laranja Não usa aquilo não Que aquilo estraga Tem que ser aquela branquinha Mais Mais Levezinha Pra Apagar aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma borracha Mais certo Coloca no superficie Com a mesma Passa a borracha Primeiro Certo? Passa a borracha Passa a borracha Pode lavar Pode lavar normalmente a fita Lavar direitinho Passa tudinho E colocar no forno Deixa em 100 graus Deixa esquentar Quando chegar a 100 graus ali Geralmente fornos elétricos Tem ali a temperatura Chegou a 100 graus Desliga o forno Certo? Desliga o forno E coloca essa fita aqui Pelo menos Pelo menos Por 2 minutos Pra poder secar bem ela Depois de secar Ou se você também tiver ali a Tiver também Por exemplo Secador de cabelo Também serve Você bota na potência máxima Lava ela bonitinho Bota na potência máxima E fica aí uns 3 minutos aí Secando Com Com secador de cabelo Aí na potência máxima Bem quente Entendeu? Pra poder secar Por que? Na hora que você encaixar no videogame Se tiver qualquer Água aqui Tiver molhada Pode entrar em curto aí Estragar o videogame Estragar a fita Entendeu? Então essa é a recomendação Correto? Vamos aqui agora Vamos passar agora pra Lavagem de roupa Pronto Tá aqui Tudo tá aqui Até a fita eu vou lavar também Vou lavar aquela placa também Mano Vou lavar essa placa também Mano Esmeio Esmeio com isso Pô Vai lavar com tudo Mas Vou lavar com tudo Menos Menos esse fio aqui O fio não vou lavar não O fio não vou lavar não Vou tirar esse fio Vou tirar um Vou fazer aqui E esse lado não Mas eu vou cortar um mais curto Como é que eu vou usar a faca de queda? É Podia ter pego um alicate Não é mais Então Deve ter pego um alicate Bom Só tire a fonte Só tire a fonte Só tire a fonte Porque eu não quero molhar a fonte Certo? Beleza O resto eu vou meter água Vai estragar o videogame Não vai estragar não Realmente é para recuperar Vamos dar uma olhada na carcaça As últimas olhadas Está o estado dela O botão está aqui Lembrando que quando você for fazer isso com peças pequenas Cuidado para não descer no ralo O meu ralo aqui é um perigo Olha o tamanho do garoto Aqui O tamanho do garoto Parece uma boca de elefante Mas o que acontece aqui Não tem como perder não Quase que perdeu Brincadeira Não tem como perder não Vamos colocar bastante água na bagaça aí Melhorar tudo Certo? Uma buchinha de sabão aí Deixar molhar também Pode deixar molhar, mano Mano, você vai estragar as etiquetas, mano Estou cagando para etiqueta, mano Estou cagando Se isso aqui não melhorar ele, filho Nada mais melhora Vou colocar bastante água Ai, você é maluco Galera, fala ali se vocês gostaram do conteúdo aí Lembrando que eu vou deixar uma playlist Só com essas limpezas, tá? Já limpei diversos videogames aí, galera De limpar de cabeça agora Falar de cabeça eu não vou lembrar A etiqueta leiba Essa leiba aqui até que está boa Mas ela já está colada no negócio aqui, ó Tirei Certo? É bastante água aqui Só aí você está jogando água aqui Você já está Você já está tirando a sujeira, né, mano? Deixa eu botar em uma posição diferente aqui Porque vai me atrapalhar Não pode me atrapalhar, né, galera? Não pode me atrapalhar Aí, show de bola Pronto, agora você fica com as mãos livres Sabão neutro, sem marca Não tem marca, eu não sou patrocinado por sabão Vamos lá Vamos começar com essa carcaça aqui Eu vou colocar um pouco de sabão neutro Vou pegar essa bucha aqui Ah, mas eu não tenho sabão neutro Não tem sabão neutro? Sabão comum pode ser azul também Eu gosto Geralmente eu gosto de usar sabão comum Nessa parte aqui Que ela é Essa parte aqui é mais grossa Que eu posso passar aqui, entendeu? Mas essa parte aqui Que é um Que parece até espelhada É um acrílico Você já passa essa parte macia Entendeu? Aqui você passa a parte macia Mas tá pra desmontar Ah, só desencaixar aqui, olha Encaixa o que? Exca aqui, pera Exca foda Exca foda Exca foda Ah,Oh Cara,Verd, diz Exca foda Exca foda Exca foda Exca foda Exca foda Pô, sabe o que eu acho maneiro, galera? É o seguinte, que quando você Pega um videogame, ah, pô, comprou um videogame Desse novo na caixa, pô, é bacana Mas você pegar um videogame desse que é sobrevivente Também, é interessante porque Ele sobreviveu O tempo, velho, e isso que eu acho interessante Aqui nessa parte de ter um desenho Da cega, o símbolo do Sonic Já passa a parte macia pra não Acabar danificando o desenho, entendeu? Onde tem esse desenho aqui, ó Tipo o símbolo Power aqui, ó Ou passa muito leve, ou passa A parte da esponja Macia, ok? Vamos dar uma chaguada, gente, que ela sobra nada Como ficou, só Olha, já deu, já é outro videogame Já não é aquele Não é aquele que vocês conheceram Inicialmente, né? Ó, já deu uma aparência, já Ah, mas deu uma aparência Molhada, né? Não, deu uma aparência muito melhor Aqui, ó Show de bola Já deixa secando ali, já Lembrando, galera, se vocês não tiverem um secador de cabelo Da mamãe, da namorada, seja lá de quem for Vocês podem estar utilizando aí a própria natureza, né? Deixa no sol, entendeu? Então deixa pra fazer uma palha dessa no dia quente Aí vai lá, coloca na laje lá e deixa secando lá, entendeu? Não vai botar na rua não, senão eu lembro, velho Abre já na calçada, né? Pra queda, mano O quê? Tu acha que é lixo? Uma lavadinha legal Lembrando, galera, que esses videogames, geralmente... Ah, mas pra que que você pega esses videogames? Cara, eu pego porque muitos eu coloco na minha coleção, né? E outros, quando eu vejo que tá um preço acessível assim, pô... Tem gente que gosta, cara Entendeu? Então geralmente eu pego assim, resgato esses videogames Pra poder até fazer troca Serve como moeda de troca, né? E outras palavras, serve como dinheiro, né? Então se você... O outro cara que é um jogo de master system Ou uma fita, alguma coisa Aí você vai lá e passa aí, né? E serve como moeda de troca E custa também videogame também, né? Tem gente que só quer jogar em videogame moderno Pra esses caras que querem jogar em videogame moderno Eu fiquei, pô... Tudo é época, né, velho? Como eu jogo em tudo E eu gosto de videogame aqui Eu gosto de colecionar Entendeu? Eu acho bacana resgatar É divertido também É como se fosse um jeito desestressado também, né? Entendeu? Se eu passei, almoço Aqui o selo da Tectoy aqui, ó Pô, a Tectoy Pra mim foi uma das melhores empresas de jogos Que teve aqui no Brasil, cara Não quero nem estragar o selo Eu tô falando foi Eu tô falando que é Pelo amor de Deus Entenda o que eu tô falando Tô falando que as escolhas da empresa hoje Na atualidade Sejam mil maravilhas Vacila? Vacila Mas tem coisa boa também Quando é pra falar bem Eu falo bem Pra falar mal Eu falo mal Certo? Eu não vi um cartucho, ó Não quero mexer nessa label Agora essa parte aqui Vai ser mais complicada Porque eu não quero danificar a label original, né? O que eu vou fazer aqui? Vou só esfregar aqui Essa label original, cara Ela é quase que prova d'água, sabia? Porque você molha Ela não desfaz não Mas se for o caso Ah, pô, a label se desfez Eu vou ensinar pra vocês Como fazer label, galera Depois Vou fazer um outro vídeo aí Que eu vou tiver com mais tempo Vou fazer as label aí Pra deixar os cartuchos Não só de masterfista não Mega Drive, entendeu? Ah, mas não vai ficar Com essa qualidade gráfica Pode ficar assim Você pode fazer a sua arte Repersonalizada E mandar pra uma gráfica Imprimir pra você Com papel de foto Pô, fica lindo, velho Fica igual ao original Depois eu vou fazer um vídeo Ensinando vocês a fazerem isso Beleza, galera? Ah, galera Se possível Deixa aquele like também Pra dar aquela força No canal aí, né, velho É bom fazer Incentivar E comente também Eu gosto de trocar ideia Com os inscritos Olha isso, cara Aqui É outra fita, velho Deixa aqui Vamos as fitas agora Eu vou Passar Aqui eu tô passando A parte que é Que é áspera, hein Passar bastante aqui Olha, se pode pegar Eu tomei um bombril Com cuidado Mas muito cuidado mesmo Ó No sentido da fita Ó No sentido da fita Ela não tem um dente aqui No sentido pra baixo Assim, ó Ó Certo Muito devagar Só pra Só pra poder Tirar alguma crosta Que esteja mais forte Vamos assim Devagarzinho No sentido da fita Ah, Mike Mas lavar com água Não estraga? Não Estraga, não Pelo contrário Você tá renovando Entendeu? Tá renovando O cartucho, cara Você tá tirando aí Os mau contato Que pode ter com a poeira Com a gordura Que é a nossa A nossa O nosso O nosso ar, né Nosso ar Ele contém gordura também, galera Vocês acham que não? Então as coisas Acabam sofrendo com isso O mau contato Entendeu? O mau contato O cartucho não pega Aí você acha que o cartucho Tá até ruim Galera, o vídeo Vai ficar grande Mas, pô Esse aqui é um tutorial Lembrando pra vocês É uma recuperação Mas é um tutorial Quer dizer, é uma chance Comprou um cartucho E aí não tá funcionando Agora na hora de enxaguar Galera O truque é esse É deixar bastante água Mano Porra, a quanta d'água Vai chegar grande pra caramba Que importância, né Por uma boa causa Outra porra Agora o cartucho deu Não caiu Escorregou Ó Deixa eu agora Aqui a mais Calma Caiu Mano, olha 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 como ficou o cartucho, velho Sem sacanagem Desculpa, galera Tive que dar um corte ali Ligado pra mim Droga Não tem Vida de escravo é assim mesmo, né Que eu tava falando sobre a fita, né Mano, olha como ficou a fita Vê Como ficou limpinha, né Aí você acha que isso aqui é o que? É estragar ou é conservar? Isso aqui é um pedaço da nossa história, cara Principalmente Tô falando da nossa história Da história gamer, galera É muito bom Acho muito bacana Esse amor pelos jogos que Que a galera retro game tem, né Beleza? Então vamos lá Já lavei o cartucho Vamos A placa Olha o estado da placa, velho Tá zoada demais, velho Pô, eu não sei se vocês vão conseguir ver Aqui, ó Sujeira que tá nela Ó Ferrugem aqui, tá vendo? Ferrugem Tá vendo aqui o ferrugem? O que é que eu vou fazer? Eu vou lavar ela com água primeiro Né? Pra tirar um pouco essa Aqui, tá muito sujo, velho Nossa Vou lavar ela bonitinho Vou escovar bem ela Aqui, ó Só pra vocês verem aqui, ó Ó Aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é aquele bichinho que O pessoal chama que é o bicho de seda Sei lá Entendeu? Eu vou lavar bem ela E depois eu vou dar um banho com álcool zipropílico Entendeu? Pra completar Mas já tá muito Nossa Mano Não sei nem se o brilhinho funciona, velho Mas eu vou testar com vocês Eu vou fazer Um vídeo depois testando ele Certo? Falei pra vocês que ia ficar longa Porque Porque Isso aqui é um resgate De uma história de um jogo, tá vendo? Então Vamos lá Vamos lavar Vamos lavar Bem Mano Tá bravo Voltei aqui, velho Seguinte Peguei um pouco de sabão em pó lá Porque tá muito gordurado isso aqui, cara Deve ser Esse negócio Não sei se tava no lixo, cara O moleque passou pra mim Ele não falou onde tava, velho Ele só falou que não sabe se tá funcionando Entendeu? Então eu vou usar sabão em pó, velho Sabão em pó, velho Porque o bagulho é doido, filho Nossa, bom Isso dá até um detalhe, mano Tô aqui Vê se esses capacitores tão legais Se ele não funcionar, galera Eu vou recuperar ele É questão de ética É questão de honra Vou trocar capacitor Fazer o que for, meu irmão Entendeu? Fazer o que for É questão de ética Vai funcionar Vou botar Vou resgatar Mais uma, né Nossa, não tava nem fazendo espuma Sabão em pó, velho Os conectores aqui, ó Questão de ética Vamos lavar essa criança Conectou aqui em pé Conectou tão deitado, porra Por quê? Marcos, é muito importante Estão de ética, galera De consertar esse videogame aqui Marcos, não pode, Marcos Você vai estragar o videogame É mesmo? Então demorou, então Eu corro esse risco Nossa, mas não é que a ponta das cores Ficou preta, velho Vou enxaguar aqui Pra tirar um pouco Olha o caldo, ó Olha o caldo, ó Olha o caldo preto Saindo, ó Só que o sabão em pó, galera Ele é muito forte Então é bom você enxaguar bastante Você viu? Pô, olha Ela tá até brilhando, velho Aí, ó A diferença, mano Que isso Agora que tá começando a fazer espuma, mano Agora que tá começando a fazer espuma Mas faz corte no vídeo Não, mas eu tô gostando de vocês Mais ou menos como funciona Porra, lembrando a vocês Não faça isso se você não Não tiver aptidão, hein, mano Depois vai fazer merda, hein Ai, o Michael ensinou Ai, eu lavei meu PS4 Lavei meu PS4, deu merda Ai, Michael, seu lixo Você estragou meu PS4 Então, eu tô fazendo aqui por minha conta e risco, entendeu? Então, se vocês tiverem a capacidade de fazer isso aí Entendeu? Eu não me responsabilizo por nada Que eu venha fazer O videogame é meu Paguei por ele, né? Não tô devendo a ninguém Tô gastando luz aqui Que eu tive que botar mais lâmpadas aqui Iluminar, né? Gastando minha água Gastando meu sabão Gastando meu tempo Minha internet pra postar Então, é meu risco Beleza, galera Então, porra, não venha chorar Ai, estraguei meu PS4 Ai, meu PS3 Agora eu não posso jogar Deus da Guerra Não posso jogar meu GTA Então O sabão em pó É bom que você aplica uma vez Ele vai agindo Agora aqui, ó Chega, tá cheio de gordura Eu quero fazer comida em cima desse videogame Não é possível, velho Não tem gordurado pra caramba, mano Tem que deixar bastante água descer, velho Tante água mesmo Hum Vou mostrar a placa já limpa Certo Mano, vamos lá Ficou cheirosa essa placa Ficou cheirosa demais Tá vendo aí, turma Seguinte, galera Vou secar agora tudo, certo Lembrando a vocês Eu vou ter que levar Pra secar lá no compressor Não vou poder trazer o compressor que vai dentro da minha casa Então não vou mostrar essa parte Que eu vou dar jato de ar em tudo, certo E essas placas que são Circuitos eletrônicos Olha como ficou essa fita, cara Você é louco, olha Tinho, tinho, tinho Show, né Essas placas que são circuitos eletrônicos Eu vou ter que colocar no forno, beleza, galera Então Volto com Com a parte do forno Colocando no forno E com essa parte seca Pra gente finalizar Depois Vai ter outro vídeo, certo Segunda parte Testando o jogo, ok Então Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações E dar o like, tá Beleza Bem, estou aqui com o forno ligado Se você consegue ver o forno ali, ó Segura aí, cachorro Certo Tá ligado Certo O forno ali, tá ali Aqui o medidor de temperatura Tá no mínimo Vou botar no ultra, mano Tá lá no mar Nossa, a luz caiu, velho Puta merda Tá em quanto? 200? Não, 200 não Vou botar em 150 120 150 Tá botando ultra Sacanagem Ó, a luz cai Ó Olha lá Me fez dar o barulhinho Vou botar em cerca de 100 graus Mais ou menos Certo Em cima ou embaixo Certo em cima ou embaixo Vou deixar aquecer E vou jogar as crianças lá dentro Certo Tanto o cartucho Tanto o cartucho Como A placa Mas vou deixar aquecer Um bocadinho Pronto, galera Voltei aqui Botei 230 Pra esquentar rápido Que eu tava com pressa Porra, tá até Tá estando até fogo Essa porra, velho Ó, barulho Rapaz Esse bagulho é brabo Entendeu, galera Então é o seguinte Tá em cento e poucos graus Certo Beleza Zerou Ok Zerou Tá quente O forno tá quente Vocês não podem ver Forno é que eu faço Pizza porra toda Tá quente pra caraca Certo Vamos colocar os cartuchos Dentro Né Deixa eu colocar Nossa Não tente isso em casa Beleza, galera Vamos colocar aí As placas Pronto E agora Vou sintonizar aqui Mais ou menos Ai caralho Perdão Vou olhar no meu telefone Bem Aqui no meu telefone Tá marcando Tá marcando 10 e 7 Eu vou esperar 3 minutos E vou dar uma olhada Certo Eu tenho algumas imperfeições Ainda em sujeira Em relação a algumas coisas Aqui Mas aqui depois Eu vou removendo Devagarzinho Com álcool e propilí Só queria tirar a sujeira Gordura Entendeu Pra ver bonitinho Certo Aqui ó Como é que ficou A A capa do videogame Ficou bem limpinha Tá arranhada Porque Como eu falei Eu não sei De onde foi desgatada Eu comprei De um cara Na feira livre Entendeu Então eu não sei De onde veio Só sei que tá arranhada Aí Tomou outra coisa Depois eu tinha esquecido De lavar o botão Mas É o mesmo procedimento Passar sabão E enxaguar Só que vocês podem notar Que tem um amarelado Tá vendo Em relação Que tá dentro É cinza Tá vendo Tá vendo Que é um cinza E aqui fora Tá amarelado Não tá escrito pausa Tá vendo Eu vou fazer um outro Vai ficar pra um outro vídeo Como tirar esses amarelados Aqui Tá Como recuperar E a cor Você tem um Qualquer coisa Que você tenha amarelado Não só videogame Qualquer coisa Beleza Então eu vou ensinar No outro vídeo Depois Como tirar amarelado Não vou fazer desse Porque esse videogame Aqui Eu já até vou passar Ele já Tem um amigo meu Que eu falei com ele Que eu pedi um Que eu resgatei Um sobrevivente E tava fazendo vídeo E tava fazendo vídeo Com ele Aí o amigo Até falou assim Pô Mike Eu adoro Quando você faz esses vídeos Cara Você para pra mim Um videogame Eu falei Beleza Vou separar pra você Então já tem Já tem dono Já esse aparelho Já né Mas primeiro Eu vou testar Primeiro eu vou testar Brincar Jogar nele Vou recuperar ele Brincar De repente eu faço Um mod de áudio e vídeo Nele também Pra poder Ter saído de áudio e vídeo Aí de repente eu passo Se eu quiser passar Tem esse detalhe Porque eu tô começando A me apegar a ele Como eu sou sentimental Deixa eu ver A hora Já se passaram São 10 e 10 Quem é outro telefone Que eu tenho 10 e 10 Vamos dar uma olhada Como é que tá a criança São os tambores Deixa eu ver se tá seco É tá quente Só que eu tô acostumado Em pegar Objetos Ficou Um pouco quente Tá muito quente Nossa Mas tá Ficou muito legal Ficou muito legal Tá A A fita já tá seca Já Tô observando que tá seca Até pela temperatura Mas a placa Como ela tem Mais lugares Pra Tá vendo Que ela tá escorrendo água A sujeira Nossa Caiu de algum lugar Essa sujeira Eu vou colocar assim Agora Que é pra poder escorrer E vou deixar Mais um pouquinho Mais dois minutinhos Vamos montar a fita Olha como ficou O brilho da fita Cara Sinceramente Olha como ficou O brilho da fita Que ficou muito limpinha Muito limpinha mesmo Você tem noção com isso Vamos montar a fita aqui Montar a fita Dá pra afusar Aqui no lugar A gente vai fazer Outra coisa Agora na fita Ok Bem galera Eu vou deixar Eu vou ficar indo E voltando Naquilo ali Vendo até ficar bem seco Quando eu Tiver certeza Que tá seco Aí eu monto O videogame E tem que soldar O fio também Que eu soltei ali Entendeu Então Tá até daqui a pouco Pronto Voltamos aí Depois de um tempo Né Galera Já tá esquentando Aqui meu ferro De soldo Correto É E outra coisa Tá pronto já Né Será que tá Tá pronta Nossa pizza Não sei Vou tirar agora Nossa A luz até voltou Certo Vamos lá Olha o forno Olha o som Olha o som Olha o som O forno faz Bem O ferro de solda Já tá Aquecendo Pra gente voltar A soldar A placa ali Né Aqui na A fonte E vamos Abrir Certo Esperar um pouco Esse O seu vapor Que antes Sair Correto Deixa eu ver se dá Pra pegar com a mão Ai Tá quente Galera Eu sou serradeiro Eu tô acostumado Com queimadura Nossa Tá muito quente Vocês não tem noção Tá quente pra caralho Deixa Mano Olha Meu Deus do céu Mano Olha como ficou Essa placa Filho Precisa falar Mais nada Ficou nova O Master System Ficou nova Filho Nova 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 Mano Muito show Mesmo Olha isso Sinceridade Muito linda Olha como ficou O brilho Das soldas Ficou linda Mesmo Forra O videogame Vai ficar novo Zerado Bem Agora O que acontece Vamos montar O videogame Temos aqui A fonte Correto Fonte do videogame Certinho Temos aqui A placa Ela já esfriou Certo E tá limpinha Vocês podem ver Lindinha 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 Certo Vamos ver a posição Aqui Da solda Aqui Né galera Eu soltei Isso daqui Nem marquei Geralmente eu marco O fio Mas Eu consigo ver Que conforme Eu cortei Bem Não é Puxar com o alicate Zão Aqui mesmo Pronto Mas que você Não dá uma pinça Por que Que você Não usou Uma pinça Michael É mesmo Né Não usou Uma pinça Sobra Sou do mal Sobra Olha Vai ser Do jeito Do jeito De minha sobra Sai Ali Tem até uma pinça Mas eu não sei Se 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 eu não sei Mas parece Se eu não sei Sem comentários Vou botar aqui Aí Eu não sei Eu não sei Eu não sei A caminha está na minha frente Vai estar pagando Eu só estou te dee no ar Eu não sei Eu não sei Se eu não sei Você pode colocar em tiro Eu não sei Você faz as coisas que eu não sei Mas é foda Mas não sei E aqui a superfície não para Eu só que Eu sou do sol É complicado Tem uma atenção Pra você não botar fogo na casa Aí Show Ah, caralho Show! Tá preso isso, mano? Pronto. De ligar o ferro de solda aqui. Ok, tá preso, certo? E vamos montar o joguinho, né? Vamos montar o brinquedo lá, brinquedo lá. Tudo certo de montagem, certo? Não, certo. Não, certo. Não, certo. Certo, vai funcionar aqui, ó. Vocês não são os maiores? Eles são por causa do joate-cartucho. Por que você sabe disso, Marco? Geralmente é assim, né? Não precisa apertar muito, pessoal. Apertar é o suficiente. Não precisa apertar muito, pessoal. Apertar é o suficiente. Não precisa apertar muito, né? Não precisa apertar muito, né? Não precisa apertar muito, né? Foi fantasmin universo. Sacola naёra, deixa eu dizer assim, bem pequeno. Bem pequeno, tem essa força. Mas isso, garfoja, não. Mas isso, garfoja. Por que? Eu acusicoreib daqui, não fariste quero tão!? Eu acusar Honor. Não faz isso? prés Fute, computador. Daqui, ó. Éficiente? Agora você tem aqui, ó. Porque a câmera tá na minha frente, cara Aí eu fico... Se eu não tivesse gravando, aí seria muito mais rápido Mas eu gravando, aí tem que prestar atenção Se a câmera tá gravando, alguém liga Entendeu? Se alguém liga sem gravar Simplesmente eu atendo o telefone normalmente Agora gravando Tem que interromper a gravação 7 para 2 E agora Tomada aqui Certo? Vamos na carcaça Tem que fechar o botão com a direção aqui Tá ligado? Certo? 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 Vamos encaixar agora Só pra fuzar E finalizar aí, ó Tá parado Ok? Tá aqui Quatro parafusos Mais que suficiente É, a operação tá completa, né galera Limpeza Limpeza do cartucho Tudo concluído Porra, Marcos Não vai testar Galera, eu vou testar e jogar num próximo vídeo Entendeu? Num próximo vídeo Acabei botando uma molhada aqui Mas o aparelho tá seco Então, ficou muito bonito o videogame Ficou muito bonito Olha o brilho, velho Ficou muito Tá cheiroso também, né Entendeu? Tá bonito Tá cheiroso O cartucho também Correto Mais um resgatado aí Da Da morte Correto Mais um resgatado aí Da morte aí, galera Ficou show Ficou bonito Ficou elegante Certo? Vou colocar algumas fotos no final Antes e depois Beleza, galera? Galera, eu vou fechando por aqui Muito obrigado por ter assistido Não esqueça de deixar aquele like E se você quiser ver o teste do videogame Não se esqueça de ler a descrição Vai ter o link ou o card aqui No finalzinho aí, beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau